Olá galera que curte o canal ônibus na estrada Galera, eu estava fazendo um vídeo para mostrar para vocês o ângulo da câmera Como ficou no LDG6, igual o vídeo anterior que eu fiz no Irizar, com o teste da câmera E estava gravando para vocês aí no LDG6 Só que durante essa filmagem, o meu microfone deu problema E não saiu áudio algum do vídeo Mas mesmo assim eu continuei com a filmagem Eu peço desculpa a todos, tá bom? Então, eu vou colocar uma música de fundo aí para vocês estarem acompanhando o vídeo Nesse trajeto, eu vim trazer esse carro aqui para fazer uma revisão no Parque Novo Mundo Uma revisão de ar-condicionado E resolvi estar fazendo esse vídeo para fazer um teste do ângulo da câmera no carro Só que devido a esse imprevisto com o microfone, não saiu áudio algum no vídeo Mesmo assim eu resolvi postar o vídeo no YouTube, no canal Para vocês estarem opinando sobre o ângulo da câmera Até porque é difícil a gente estar viajando com esse carro, tá? Ele presta mais serviço aqui em São Paulo, na área de turismo E como a gente viaja muito para o Nordeste É bem difícil trabalhar com esse carro Então, a oportunidade que eu tive Eu quis trazer esse vídeo para vocês Como houve esse imprevisto do áudio Eu peço desculpa a todos, tá? Vou deixar essa música de fundo para vocês estarem curtindo o vídeo E vocês comentem, tá? Deixem no comentário como ficou o ângulo da câmera A próxima viagem que a gente fizer com esse carro Eu estarei gravando para vocês, tá bom? Peço desculpa novamente para vocês O vídeo ficou longo Ficou mais uma faixa de uns 40 minutos de vídeo Vou adiantar o vídeo, tá? Vou adiantar o vídeo aí para vocês estarem acompanhando aí Deixem os comentários aí Deixem um comentário O que vocês acharam do vídeo Se ficou legal Se ficou bacana o ângulo Na próxima viagem que fizer com esse carro Eu estarei fazendo uma gravação com ele, tá bom? Comentem aí Deixem seu like Se inscrevam no canal 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 Se ainda não é inscrito Mais uma vez Peço desculpa a todos pelo áudio do vídeo Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo Fiquem com Deus Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau